Música Nesta terça-feira e cinco e meia da tarde, a Assembleia Legislativa promove uma audiência pública para debater o projeto que prevê o chamado homeschooling. O modelo é para pais que queiram oferecer educação em casa aos filhos. A formação seria de responsabilidade dos pais e isentaria o estado dessa função. E esse é um dos pontos que devem ser debatidos durante a audiência pública. O encontro, que será virtual, deve contar com a participação de gestores da educação e entidades que atuam na área. Um projeto de lei complementar é de autoria do deputado Bruno Souza. O parlamentar apresenta que o método já é utilizado em países como Canadá, Austrália e Estados Unidos. A matéria ganhou força por conta do surgimento da pandemia do novo coronavírus, o que fortalece a possibilidade das crianças estudarem direto de casa. Um tema polêmico, complexo e bastante preocupante. Nós queremos que vocês participem, interajam, porque muitos deputados e deputadas, inclusive, estão formando a sua opinião. E esta audiência será fundamental para a gente avançar na discussão e em relação também à votação no plenário.